Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que no meu outro vídeo não saiu a minha voz divulgando o canal e nem o... lá do Fred, né? No filme Vi na Tia de Fred Não saiu a minha voz, teve um probleminha, eu tive que ajustar aqui Então, me desculpa mesmo, eu vou fazer igual, só que vai ser do Jason, né? Já tão vendo o Jason aqui, então era só isso, então bora logo pro vídeo e bora parar de rolação, vamos lá! Ah, eu esqueci, hein? Já deixa o like, se inscreve no canal, divulga esse vídeo pra muitas pessoas se inscreverem Porque eu quero chegar a 200 inscritos, então bora me ajudar, vamos chegar a 200 inscritos! Então, falou e fui! Ai, 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 acabei de assistir esse filme de terror do Jason Ai, agora eu tô com muito, muito, muito medo E eu vou mudar até minha roupinha, né? Ai, ai, eu tô com muito medo agora desse filme, será que eu vou ter pesadelo? Ai, ai, meu Deus, até com essa chuva aqui Acho que eu vou lá pro meu quarto, né? Minha mãe e meu pai saíram Vamos lá Jason? Jason? Que que é aquilo? Ai, meu Deus, que que é aquilo? Que que é aquilo? Eu tenho que ir lá fora ver, eu tenho que ir lá fora ver, eu tenho que ir lá fora ver Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem trouxe aquilo? Que trouxe aquilo? Era o Jason? Como assim? Deixa eu ver aqui Tava aqui Cadê ele? Ele tava aqui Será que é coisa da minha imaginação? Só porque eu vi aquele filme? Ai, tá chovendo muito, hein? Ai, deve ser só coisa da minha imaginação Ai, ai Ai, deve ser coisa da minha imaginação Ai, vou lá pro meu quarto que é a melhor coisa que eu faço Jason? Que que é isso? Que que é isso? É o Jason? Que que é aquilo? Jason? Que que é isso? Era o Jason O Jason tava aqui Não, pera, deve estar só Ai, que o quarto é meu, meu pai Meu Deus, deixa eu lavar meu rosto aqui Ai Deve ser Ai Só deve ser coisa da minha imaginação Só pode Pera aí Se ele for pra lá Será que ele tá no meu quarto? Não, 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 não Oxi, como ele sumiu? Minha roupa tá aqui A javela tá quebrada Ai, meu Deus Que que tá acontecendo? Tem sangue? Ai, caraca Eu caí Droga Por que eu fui cair? Ai, eu pisei no sangue Que nojo Ai, agora todo mundo Olhando tudo Mas Caraca O Jason tava aqui Como assim? Parece que tem uma trilha Ai, eu tô pensando nesse sangue nojento Ai Jason Cadê você? Bicho feio Eita Por que eu tô falando isso? O que que é isso? Era o Bruno? Como assim? Por que tá escrito isso? Meu Deus Por que tá escrito isso? Será que é algum amigo meu Querendo me assustar? Ai Será? Só pode ser isso Eu quero saber Eu vou lá pra casa Ai, ai Que que é isso? Que que é isso? Jason 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 O que que você vai fazer Jason? Jason Jason Meu Deus Que que você vai fazer Jason? Não 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 faz isso Não 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 E agora Tem sangue aqui Eu vou ficar sem ar Ai meu Deus E agora Acho que eu vou morrer Ai Ai